No último dia D, nós utilizamos todas as doses que o município havia recebido, que eram 600 doses, mas na última quinta-feira nós recebemos já mais 600 doses, que já foram distribuídas para as três unidades do município. Então, durante essa semana, nós já temos a vacina contra a influenza, a vacina da gripe, disponível nas três unidades, funcionando aí no horário normal e a população pode estar procurando as unidades para se vacinar. E claro, a população do grupo específico. Isso, na primeira fase nós estamos vacinando idosos a partir de 60 anos e nós estamos vacinando também aquelas pessoas que completam 60 anos esse ano. Então, aqueles que têm 59 e completam 60 até dezembro podem se vacinar também. E os trabalhadores da saúde, tanto do setor público quanto do setor privado, podem se vacinar. Desde quem trabalha na recepção, na limpeza, até os profissionais de saúde. Agora, o município estuda um outro dia D para mudar o grupo prioritário aqui no nosso município? Sim, nós vamos realizar um outro dia D, que será dia 30 de abril, num sábado. As unidades vão funcionar das 8 às 17 da tarde. Nós vamos dar prosseguimento na vacinação dos idosos e dos trabalhadores da saúde. E vamos abrir também para os outros grupos prioritários, que são as crianças, pessoas com deficiência e comorbidade, caminhoneiros, gestantes, pérperas. Aí todos os demais grupos já vão poder se vacinar a partir do dia 30 de abril. E claro, é importante a gente deixar a nossa população ciente que essa vacinação também é importante para a nossa população, especificamente para os grupos aí, para os idosos e os grupos que são prioridades. Sim, os grupos prioritários, eles são escolhidos justamente por estarem mais vulneráveis ao adoecimento. Nós já temos 24 anos de campanha contra a influência no Brasil, são 24 anos de vacinação. É uma vacina segura, que já é produzida há mais de um século no mundo todo. E é a vacina que permitiu o controle da gripe influência. Então, sempre que a gente deixa de se vacinar, a gente dá margem para que essas doenças que já ou estão erradicadas, ou já não são casos comuns no meio da população, voltem à tona. Então, a gente precisa trabalhar para isso, para evitar que essas doenças voltem. Por isso, a gente está realizando também a campanha de vacinação contra o sarampo. Aproveitando esse momento da influência, a gente está vacinando também contra o sarampo, os trabalhadores da saúde, e a partir do dia 30 de abril, as crianças, de 6 meses até 4 anos e 11 meses. Por quê? O Brasil tinha o selo de país livre do sarampo, mas nós perdemos esse selo já há alguns anos, e tem ocorrido alguns surtos em locais específicos do país. Então, a gente está vacinando as crianças, que é um grupo mais vulnerável também, e os trabalhadores da saúde por estarem mais expostos, para a gente tentar prevenir novos surtos e aí uma epidemia de sarampo também que poderia acontecer. E essa campanha da influência e do sarampo, tem uma data específica aí para se encerrar essa campanha? Sim, a data prevista é dia 3 de junho. Então, a gente segue vacinando até o dia 3 de junho. A partir daí, a gente aguarda novas orientações do Ministério da Saúde. Pode ser que se prorrogue o prazo da campanha, caso não seja alcançada a meta a nível nacional, ou tendo doses disponíveis, a gente abre para a população em geral se vacinar. É por isso que a gente pede a colaboração das pessoas que venham, não deixe para a última hora. Temos até o dia 3 de junho, mas nosso objetivo é chegar lá com a meta alcançada, 95% da população prioritária vacinada, para poder abrir para toda a população da cidade. E, claro, é importante, mais uma vez, a gente frisar os horários de funcionamento dos PSFs, para que os idosos e os profissionais da área da saúde aqui do nosso município venham até os PSFs para simbolizar. Isso. A partir das 7h30, a unidade abre às 7h, a gente inicia ali com triagem. A partir das 7h30, já funcionando a sala de vacina, até às 10h45 e à tarde, a partir das 1h30, até às 16h45. A gente pede a colaboração das pessoas, porque nesse momento de campanha, às vezes tem mais fila, tem uma demanda maior dentro das unidades, porque a gente não para com os outros serviços para vacinar. Então, às vezes é preciso que a pessoa aguarde um pouco, pode ser também que a unidade esteja em algum dia com uma equipe reduzida, trabalhando com menos profissionais. Então, pode ser necessário que os idosos ou os trabalhadores esperem um pouco para a vacinação. Até por isso a gente faz o dia D, né? O dia D no sábado serve para que aqueles que não podem vir durante a semana venham para se vacinar. Então, a gente pede a colaboração, que procure a unidade nesses horários, que se for preciso aguardar um pouco, que esteja aguardando aí, que a gente vai estar tentando otimizar ao máximo o trabalho das equipes para atender a população durante a semana.